Ajudar na formação de cidadãos conscientes, conhecedores dos seus deveres e capazes de lutar por seus direitos. Esse é o programa Um por Todos e Todos por Um. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandila, que tem mais informações pra gente. Boa noite, Ricardo. Olá, Odile, boa noite a você e a todos. Esse programa vai promover ações educativas em escolas da rede pública e também em instituições particulares. E quem conversa com a gente ao vivo no NBR Notícias sobre o programa é Sérgio Seabra. Da Controladoria Geral da União. De que forma funciona esse programa? Como é que ele é na prática? Boa noite. Boa noite, Ricardo. O programa funciona da seguinte forma. Ao longo do semestre letivo, os professores vão trabalhar com as crianças o material que foi pedagogicamente desenvolvido pela Controladoria Geral da União em parceria com o Instituto Maurício de Souza, que traz a turma da Mônica como protagonista. Então, ao longo do semestre, os professores vão trabalhar esse material, que é o kit do professor, que traz a estratégia para os professores para a aplicação do material. E o kit do aluno, que contém uma série de materiais e atividades que vão ser utilizadas pelos alunos e que trabalham essas questões de cidadania, de ética, de participação social, combate à corrupção. Então, esse ano, nós atualizamos o programa, nessa versão de 2014, para incluir temas recentes, como o acesso à informação. São jogos, são brincadeiras? Como é que funciona o programa? São jogos, são brincadeiras, são gibis, utilizando a turma da Mônica, atividades lúdicas. Então, ao longo do semestre, tem todo um cronograma para a aplicação dessas atividades dos professores junto às crianças, trabalhando essas temáticas. Por que a CGU decidiu criar esse programa, quer dizer, trabalhar essas questões com crianças? É, porque a gente entende que é importante, desde o ensino fundamental, discutir na escola essas questões, esse tema com as crianças, de forma a tornar adultos mais aptos e preparados para acompanhar as ações dos governos e cobrar dos governantes mais efetividade e mais lisura nas ações do uso do recurso público. As crianças acabam levando essas informações para os pais também? Sem dúvida nenhuma. Esse também é um dos grandes objetivos do programa, porque a ideia é que o assunto não se limite apenas à discussão na sala de aula, mas que também a criança discuta isso com a sua família e a família, junto com a sua comunidade, também discuta essas questões. Quais são as escolas que podem participar do programa? Todas as escolas. Nesse momento, em 2014, nós estamos aplicando diretamente nas escolas públicas. Como a gente não tem uma capilaridade para chegar em todos os estados e todos os municípios, nós lançamos agora uma portaria permitindo que qualquer ente público ou privado possa aderir ao programa e, dessa forma, implementar na sua jurisdição ou na sua respectiva rede de escola. Muito obrigado, Sérgio Seabra, da Controladoria Geral da União, pela entrevista. As escolas que queiram participar podem, no site da CGU, encontrar um termo de adesão que deve ser encaminhado à unidade regional da controladoria na localidade onde funciona a escola. Ao de lei.